Volta Não me deixe sozinho agora Não me faça sofrer tanto assim Volta amor Vamos começar outra vez Tudo que o destino desfez Na alegria e na dor Vem por Deus Pelo mal que nunca te fiz Pelo que a razão nunca quis Pelo Deus do nosso amor Volta Sei que nada sou no seu mundo Mas não quero viver um segundo Sem você que é tanto pra mim Volta Vem me dar alegria de outrora Não me deixe sozinho agora Não me faça sofrer tanto assim Volta amor Vamos começar outra vez Tudo que o destino desfez Na alegria e na dor Vem por Deus Pelo mal que nunca te fiz Pelo que a razão nunca quis Pelo Deus do nosso amor Vem por Deus Vem por Deus Vem por Deus Vem por Deus Vem por Deus